Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro O Senhor é quem te guarda A tua sombra direita Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre O Senhor é quem te guarda É a tua sombra direita Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre Ele guarda a tua entrada Leva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro O Senhor é quem te guarda É a tua sombra direita Ele guarda a tua alma Se protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre O Senhor é quem te guarda É a tua sombra direita Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída E a tua sombra direita Ele guarda a tua olha Ele guarda a tua órgão Ele guarda a tua ela E a tua saída Ele guarda a tua alma E o Senhor é quem te guarda É a tua sombra direita Ele guarda a tua alma Se protege contra o mal Ele guarda a tua entrada É a tua saída